Quando eu morava no sertão, não pegava ninguém E tudo que eu tinha era um hipótesse Mas tudo mudou, a senhora sorriu pra mim Encontrei uma novinha que gostava de mim Fui jantar no patrocínio para gravar meu CD Deus abençoou e fez a coisa acontecer O CD tá estourado, tocando no paredão A mulherada atrás de mim, só que eu não tô afim Quando eu não tinha nada, tu nem olhava pra mim Agora tô estourado, vem correndo a pós Isso é pra lá mulher, e não é que não tem Só andei minha raio, quem adora povo sem Isso é pra lá mulher, o mundo girou E a norrinha que eu tenho com os tifos Isso é pra lá mulher, e não é que não tem Só andei minha raio, quem adora povo sem Sai pra lá mulher, o mundo girou E a norrinha que eu tenho com os tifos Quando eu morava no setão, não pegava ninguém E tudo que eu tinha era uma palma sem Mas tudo mudou a só, sorriu pra mim Encontrei uma novinha que gostava de mim Hoje eu tá no patrocínio para gravar o CD Deus abençoou, fez a coisa acontecer O CD tá estourado, tocando no paredão A mulherada atrás de mim, só que eu não tô afim Quando eu não tinha nada, tu nem olhava pra mim Agora tô estourado, vem correndo atrás de mim Isso é pra lá mulher, e não é que não tem Só andei minha raio, quem adora povo sem Sai pra lá mulher, o mundo girou E a norrinha que eu tenho com os tifos Isso é pra lá mulher, e não é que não tem Só andei minha raio, quem adora povo sem Sai pra lá mulher, o mundo girou E a norrinha que eu tenho com os tifos Quando eu morava no setão, não pegava ninguém Alô, minha equipe vaquejada do Brasil, tamo junto É pra fazer valer Toca! Parceiro Sinonha Mendes, Sinonha Web Parceiro Sinonha, um abração, tamo junto Pelo oculto moral Toca no paredão Isso é porra do traço, menino!